Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma live na Cozinha Dona Helena das Redes Angelone. Hoje nós vamos preparar uma receita deliciosa que você encontra nas revistas da rede e também no Instagram, arroba Rede Angelone. O pão de mel é um pãozinho delicioso, cheio de afeto e com muito aroma, que tem um sabor inconfundível. Eu sou o chefe Lucas Guinle, chefe proprietário da Guinle Gourmet Loja de Boas, aqui em Florianópolis e vou mostrar o passo a passo para vocês, desde o preparo da massa, dos recheios e a cobertura. Eu resolvi dividir essa live em três etapas, então a primeira etapa vai ser a produção da massa, depois a gente vai para os recheios, eu vou explicar passo a passo também e por fim a gente vai finalizar aqui, eu vou apresentar duas maneiras, vou trazer então a minha especialidade que são os naked cakes, então vou fazer um pão de mel de naked cake para vocês e também na versão tradicional do bolinho coberto com chocolate. Para essa receita, você vai precisar, primeiro de tudo, ligar o forno, forno médio baixo, de 200 a 180 graus, tá? Então antes de começar, a gente sempre liga o forno, isso serve para qualquer receita na confeitaria. Eu gosto, particularmente, de deixar o meu mise en place sempre feito com todos os ingredientes separados, dessa forma eu já garanto que eu não vou ficar sem nenhum ingrediente no meio da receita. Então aqui já está tudo separadinho. A propósito, esses utensílios lindos você encontra no Bazar Angelone, assim como os ingredientes também. Aqui eu vou apresentando os ingredientes devagarzinho, enquanto o pessoal está entrando na live ainda. Então, começar com a farinha de trigo. As proporções e quantidades estão todas lá no Instagram, tá? Na postagem da live. A farinha de trigo, especiarias aqui. No caso aqui eu estou usando o cardamomo em pó, a canela e o cravo. Se você não tiver cardamomo, não tem problema, pode usar o gin. Pode ou simplesmente tirar da receita, se não encontrar na sua cidade. Pode substituir por noz moscada, gengibre em pó. Você que manda. Os mais importantes são canela e cravo em pó, que eles marcam bastante o sabor desse bolinho especial. Tenho também o cacau, fermento. Daí tem o mel, né? Principal, né? Que é um pão de mel. Um ovo, manteiga, açúcar e leite. E é basicamente isso. É uma receita bem versátil, qualquer um pode fazer em casa. Não precisa de grandes equipamentos. Eu vou fazer ele aqui com um fuê, que é um batedor de arame. Pode ser também muito bem feito com um pão duro ou uma colher de pau que você tiver aí na sua casa. Então, é isso aí. Bora para a receita. Vamos começar. Papel e caneta na mão. Então, a primeira parte que a gente vai fazer vai ser incorporar o mel com o açúcar. E vai formar uma pasta grossa. E eu vou mostrar para vocês o ponto aqui. Tá? Então, eu vou despejar nesse bowl principal aqui. O mel e o açúcar. Então, a gente vai fazer uma pasta primeiro só para incorporar e deixar ele uniforme. Uma pasta... Eu já vou mostrar para vocês o ponto. Então, eu vou fazer... Eu vou explicar para vocês. Eu vou assar três discos da massa para fazer o meu naked cake. E vou preparar também forminhas de cupcake. Aí, na sua casa, se você não tiver a forma ideal para fazer um bolo ou cupcake, você pode assar num tabuleiro retangular padrão, que eu acho que todo mundo deve ter em casa. E depois, colocar no formato que você quiser apresentar aí para a sua família. Final de semana chegando. Bora para a cozinha testar a receita. Então, esse é o primeiro ponto da massa aqui. Tu vê que é uma massa, uma pasta bem grossa. Agora, entre a primeira... Eu vou incorporar agora a manteiga. A manteiga está em temperatura ambiente, assim como todos os outros ingredientes. Isso é muito importante na confeitaria. Então, ela já está em ponto de pomada. Naquela quantidade que eu passei ali para vocês, que são duas colheres de sopa. Isso dá aproximadamente 50 gramas. Então, eu vou incorporar aqui na nossa mistura principal. Então, aqui vamos incorporar a manteiga. Vocês vão perceber que agora essa mistura já começa a tomar uma outra... Formar uma cara mais diferente de uma massa já. Você vê que ela já começa a ficar com mais brilho. Tá? Então, é uma receita bem simples. Pode levar as crianças para a cozinha, botar para ajudar. Porque elas vão adorar fazer esse pão de mel gostoso com vocês. Aqui, o ovo. Eu vou dar só uma quebradinha nele, tá? Mas não precisa também super bater. E eu vou incorporar nessa mistura. O ovo. Então, agora eu vou dar uma misturada um pouco mais vigorosa, assim. Só para ter certeza que ele vai incorporar aqui. E agora eu vou entrar com o fuê. Aqui, não estou querendo incorporar ar nem nada. É só para a questão de facilitar na homogenização da receita aqui. Então, de novo. Se você não tiver um fuê em casa, pode fazer com pão duro. Com um pão duro, que é isso aqui. Ou uma colher de pau também, sem problema nenhum. Então, aqui a gente já tem uma mistura bem diferente. A gente já conseguiu incorporar o mel, o açúcar, a manteiga e o ovo. Então, já tem um creme mais liso, né? Nessa hora, eu gosto de colocar a raspa do limão tai chi. O limão tai chi, ele serve para levantar os sabores do pão de mel, das especiarias. Então, eu gosto de usar um limão tai chi para essa receita, é suficiente. Ah, na verdade, ele raspa para dentro aqui. Eu vou raspar rapidinho. Eu gosto de raspar direto na... Aí, ó. Vamos lá. Direto no bowl aqui, tá? Prontinho. Ah, pera lá. Deixou entrar na live também, para poder responder vocês. Só um minutinho. Então, vamos lá. Estamos na live também. Vou só dar uma organizada aqui nessa primeira... Então, agora, a gente vai entrar com os secos e o leite. Tá? Eu gosto sempre de peneirar a farinha. Ela já está peneirada. E eu vou peneirar aqui também o cacau em pó e as especiarias e o fermento. Eu gosto de peneirar todos os secos. Dessa forma, a gente evita que formem gruminhos, seja do cacau. Ó, se você olhar, ele já vem meio em gruminhos, assim, ó. Então, é legal de dar uma peneirada. Vou dar uma colherzinha só para dar uma... Olha só. Se você não peneira, vai ficar uns pedacinhos de cacau no meio da massa. Isso, às vezes, não é legal. Beleza? Vamos seguir aqui peneirando as especiarias. Também gosto de peneirar, para evitar que caiam pedaços grandes ou algum pedaço não muito bem processado dentro da receita. E, por fim, o fermento. Então, aqui já foi. Então, é isso. Basicamente, tá? Essa é a primeira mistura principal. Os secos e o leite. Agora, a gente vai incorporando essas... Vai intercalar essas misturas em três partes. Dentro da receita principal. Beleza? Já vou ali com o fouet. Vou só dar uma incorporadinha aqui nesses secos aqui. Vamos só para deixar eles uniformes, né? Então, vou vir aqui com um terço. Pode incorporar em três partes. E você vai intercalando. Um terço do leite, um terço da farinha, um terço do leite. E até acabar umas três vezes. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode ir perguntando aí, que daqui a pouco eu paro aqui, enquanto o bolo estiver no forno. E eu vou respondendo vocês. Então, três partes, né? Aqui é importante ressaltar que a gente não quer trabalhar demais a massa. Então, é só incorporar para deixar homogêneo. Porque se a gente trabalha demais a massa, a gente trabalha demais o glúten. Isso faz com que o bolo fique pesado e maçudo. E não é o que a gente quer, né? Então, eu vou lá para a segunda parte. Dos secos. E o cheirinho das especiarias já estão no ar. Então, vamos colocar mais a outra parte do leite. E agora, finalizar com os secos e o restante do leite. Tá? Deixa eu só dar uma incorporadinha aqui. É uma receita bem prática, bem versátil aí. Você pode fazer na sua casa. Se na sua cidade estiver frio, você pode esquentar um pouquinho o leite. Né? Para deixar ele em uma temperatura mais ambiente, assim. E vamos finalizar com a última parte da farinha, dos secos ali e do leite. Ah, lembrando que essas receitas e todas as outras receitas da Rede Angelone, se você não tiver ela impressa na revista, você pode acessar através do site www.issuu.com. www.issuu.com Lá você tem essa e muitas outras deliciosas receitas para vocês fazerem em casa. Então, ó. Aqui está a nossa massa, tá? Ela já está pronta. Essa é mais ou menos a textura que a gente quer. Beleza? Agora a gente vai colocar nas formas. Então, aqui já foi. Vou colocar aqui para trás. Então, aqui como eu falei com vocês, eu separei três formas. Eu vou assar um bolo de três camadas. Então, eu... Ó, eu gosto só de untar a forma no fundo para evitar que o bolo cresça de forma cônica e formar aqueles abaulados. Assim você mantém uma camada retinha e assa em 20, 25 minutos. Enquanto se você tiver uma forma só, você vai assar em 40, 50 minutos no forno médio. Beleza? Vamos lá, então. Só colocar esse restinho da farinha aqui. Ó, é uma massa bem cremosa, tá? Esse restante eu vou colocar na forminha do... de cupcake ali. Então, eu só vou espalhar aqui na forma direitinho. Deixa eu colocar isso para cá, já vai para o forno. Vamos colocar aqui na forminha de cupcake. Aqui não precisa encher muito, tá? Para evitar que ela transborde. Então, pode ser só até a metade. Essa receita vai render aproximadamente uns 12 a 15 cupcakes no tamanho padrão. Aqui faltou uma, porque eu usei um pouco mais no disco ali. Vou deixar isso para cá, um segundinho. Então, beleza. Agora eu vou levar no forno que já está pré-aquecido. Como para fazer a receita, a gente precisaria de 25 minutos no forno e depois esperar esfriar para rechear. Antes, eu deixei preparar, eu já preparei antes, uma leva de massas e cupcakes para a gente poder rechear aqui e mostrar para vocês. Tudo certo? Vou só dar uma organizada aqui. Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer o recheio. Esse recheio é um recheio muito simples de fazer e bem tradicional. Tem um gostinho de infância. É o doce de leite feito com leite condensado cozido na pressão. Aqui, basicamente, eu vou usar duas latas de leite moça, fechadas, sem rótulo. Eu não vou... Só vou demonstrar para vocês, mas eu não vou ligar a pressão aqui. Eu já trouxe o meu doce de leite pronto, mas é isso que eu faço. Então, você vai colocar, vai fechar na pressão aqui e vai levar no fogo. E vai ficar 45 minutos após pegar a pressão para ter um ponto legal de cremosidade para recheio e que não fica tão duro. Vai ficar perfeito. Outra dica também é resfriar rapidamente esse doce de leite, depois que sai da pressão. Dessa forma, você vai deixar ele mais liso. Você pode até fazer de véspera. Se você for fazer no sábado, por exemplo, de repente já cozinha um doce de leite na cesta, deixa na geladeira, daí facilita o teu meio de campo, você vai ter um delicioso doce de leite. Esse vai ser o nosso recheio, tá? E aqui agora também... Ah, deixa eu ver como é que... Vocês estão com alguma dúvida aqui? Vamos ver aqui. Ah, legal. Melhor doce de leite. Eu também acho o melhor doce de leite do mundo. O pessoal está falando... Está todo mundo escutando, tudo certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, que eu respondo aqui. E... Então tá. Vamos seguir aqui para a nossa receita. Agora eu vou fazer uma ganache de chocolate 50%. Você pode usar chocolate meio amargo, que eu vou usar. Você pode usar chocolate ao leite, chocolate branco, só vai mudar um pouquinho a proporção, tá? Eu vou fazer ela de um método mais tradicional. Eu vou fazer ela aqui no fogão. Então eu vou esquentar o creme de leite, eu não vou ferver, tá? E vou só verter sobre o chocolate, que já está aqui picadinho. Está aqui picadinho. Beleza? Então eu vou ligar aqui o fogo aqui. Então aqui muita atenção para evitar aquele cozinho ao redor do creme de leite e criar uma nata que não fica muito legal na nossa ganache. Então é legal estar sempre mexendo. Pode ser com um pão duro, que mexe bem, né? Alguma dúvida aí até agora? Tudo certo? Então, você pode apresentar de diversas maneiras. Você pode fazer um cupcake de pão de mel, você pode apresentar ele no formato tradicional. São muitas opções, muitas variedades que você pode usar nessa receita. Pode levar as crianças para a cozinha. Nessa parte do fogo, melhor não. Mas em todas as outras você pode. Então eu só vou mexer aqui mais um pouquinho. Lembrando que o bolo fica no forno de 20 a 25 minutos. Tá? Se você tiver uma assadeira maior, você vai poder deixar ele um pouquinho mais. Faz o teste do palito na hora de tirar do fogo. Se sair limpo, tá pronto. Então, como eu expliquei, eu não vou ligar a panela de pressão, tá? Só para vocês não ficarem esperando. Eu já trouxe o doce de leite pronto. Porque eu gosto de deixar ele gelado para usar. Você pode fazer isso em casa também. Mas é bem simples mesmo. Você coloca na pressão, dois dedos de água em cima das latas. E por 45 minutos após pegar a pressão, e tá pronto. Só espera esfriar para abrir a lata. Tudo bem? Essa ganache você pode fazer também de outras duas maneiras. Se preferir, pode derreter o chocolate. Depois incorporar o creme de leite no chocolate derretido. Pode misturar os dois e levar no micro-ondas. Ou fazer como eu estou fazendo. Eu estou fazendo dessa maneira porque fogão em casa eu acho que todo mundo tem, né? Às vezes no micro-ondas nem sempre. Se o seu caso for ao contrário, pode usar o micro-ondas sem problema algum. Então vamos preparar aqui a cobertura. Vamos repousar. Sempre mexendo para evitar de criar aquela casquinha, né? Do creme de leite. O ideal é um pouco antes de abrir fervura. Já está legal aqui. Vou desligar. E vou verter sobre o chocolate. Tudo certo aí? Estão acompanhando? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar que a gente responde depois. Então aqui o legal é esperar um pouquinho, 30 segundinhos, 1 minuto, só para o creme de leite quente começar a derreter o chocolate. Daí a gente começa a mexer com o pão duro. Pode ser, fuê, o que você tiver em casa, tá? Essa receita eu vou finalizar depois com o nibs de cacau e a flor de sal. Flor de sal é só para dar um toque, assim, um contraste no paladar. Bem interessante, que realça o sabor, ajuda ainda mais a realçar o sabor das especiarias. Tá? Então aqui, ó, vou misturar agora o creme de leite no chocolate aqui. É uma ganache bem simples de fazer, você pode fazer em casa. Se preferir, pode fazer no micro-ondas, tá? E aí, quem gosta de pão de mel? Manda um coraçãozinho aí. A gente também ama pão de mel. Então, o ganache está quase pronto aqui. Para não dizer pronto, né? Só dar mais uma incorporadinha. Olha só. É bem simples de fazer. Então, com a ganache pronta, Eu vou dar uma olhadinha para ver se como é que vocês estão aí, se vocês estão com alguma dúvida para responder. Se eu posso ajudar com alguma coisa aí. Vamos ver. Só um minutinho. Vamos repousar aqui a ganache. Vamos ver aqui. É, o cheirinho de especiarias está demais, né? Perguntaram ali, o número da revista é o número 41, a edição 41 da revista Angelone. Tudo bem? Mas a receita você pode acessar no Instagram. Deixa eu só ver mais um pouquinho. É, justamente, uma pessoa perguntou ali por que misturar tudo, secos, né? Em três partes. Dessa forma, a gente evita de trabalhar demais o glúten. E como já tem fermento naquela mistura, então a gente garante que a ação do fermento não vai ser antecipada. E se ele vai funcionar dentro do forno. Tudo bem? E a gente não mexe muito, justamente, para evitar esse trabalho do glúten. Beleza? É, a massa está linda. E ela é bem fácil de fazer. Façam em casa que vocês vão ver. Deixa eu ver mais. O forno, eu já falei aqui, mas eu vou repetir. É um forno médio-baixo. Entre 200 e 180 graus, tá? Se você tem um forninho elétrico aí, você pode ligar as duas resistências de cima e embaixo. 160 graus vai ser suficiente para assar a sua massa. Durante 20, 25 minutinhos. Cuidado nessa hora para não abrir o forno antes dos 20 minutos. Porque, dessa forma, você evita o choque térmico, né? Com o ar gelado entrando dentro do forno. Isso pode fazer com que o seu bolinho não cresça da forma adequada e tudo mais. É, eu já respondi aqui dos graus. Dá um ok aí, se você escutou. O som está tudo bem. Doce de leite. É, também acho. Doce de leite realmente faz toda a diferença. Tá. Então, agora... Me perguntaram aqui se pode substituir o fermento por bicarbonato. Você pode, com tanto, você tem que adicionar também um pouquinho de vinagre. Então, por exemplo, são 12 gramas de fermento. E para ativar o bicarbonato, a gente precisa de um componente ácido na receita. Então, você tem que usar 12 gramas de bicarbonato. Pode ser um pouquinho menos, mas 8 gramas de bicarbonato e 8 ml de vinagre. Você incorpora os dois e coloca na sua receita. Eu, particularmente, prefiro o fermento. Tudo bem? Então, vamos seguir aqui. Se alguém te... Ah, daí o medo... É, o medo da panela de pressão, eu não sei como substituir. Você vai precisar cozinhar o seu leite condensado por mais tempo daí. Beleza? Para não precisar usar a panela de pressão. Eu sei que acontece. As pessoas terem medo. A melhor forma de você ter uma panela de pressão com segurança é saber se ela está boa, se a borracha está bem vedada. Não pode usar, tipo, panela de pressão velha nem nada assim. Assim, você evita esses possíveis acidentes com a panela de pressão. Então, aqui está a ganache. A nossa finalização está aqui. Vou pegar o prato aqui. Esse prato eu vou montar o bolo. Deixa eu pegar uma horinha. Então, como eu falei para vocês antes, eu já preparei uma receita das massas antes de chegar aqui. Então, eu vou usar essa receita que eu já preparei. Ela já está fria. Para poder rechear e mostrar para vocês como é que faz essa parte de finalização do produto. Eu vou finalizar de duas maneiras. Vou finalizar o Naked Cake. Com recheio de doce de leite, bem gostoso. Vou cobrir com a ganache de chocolate. E vou finalizar também o pãozinho de mel da maneira tradicional, como a gente costuma ver por aí. Então, aqui estão as nossas massinhas. Aqui eu deixei eles nas forminhas do cupcake, para você também ver que é uma ideia, uma possibilidade com as crianças. Pode fazer os cupcakes e deixar para as crianças decorarem, finalizar. Aqui estão os meus discos já assados. Então, eu asso ele já na espessura que eu quero. Isso evite que eu tenha que cortar o disco. Então, é só meio que rechear, finalizar e estar pronto o nosso Naked. E, além de tudo, fazendo isso com as massas, você evita de cozinhar demais, de assar demais. Ela fica com uma crosta dura em volta do bolo, justamente por causa disso. Às vezes, ela fica muito tempo no forno, uma forma alta. E você cozinha mais na lateral do que dentro. E para chegar no ponto dentro, essa parte de fora vai ficando mais ressecada. E dessa forma, não. Porque ela assa em 20, 25 minutos, no máximo. Beleza? Então, eu vou fazer aqui os furinhos. Vou rechear aqui os nossos pães de mel. O cupcake também. E vou mostrar para vocês, tá? Esse utensílio aqui é um utensílio da confeitaria, que você encontra aí em alguns lugares. Se não tiver, pode fazer com a faquinha também. É só para tirar o miolinho ali, porque eu vou colocar o doce de leite. Então, se você é amante do pão de mel, assim como nós, nós somos, então, olha, recomendo altamente você fazer essa receita, testar aí na sua casa. Depois marca a gente, diz o que você achou. Então, aqui foi. Deixa eu pegar o meu recheio ali. Já vou deixar esse aqui no pratinho aqui, que já está resfriado. Depois eu vou montar para vocês. Deixa eu pegar aqui o doce de leite. Então, o doce de leite eu já cozinhei. E eu gosto de usar esses sacos de confeitar, na verdade, né? Ele fica mais fácil, faz menos sujeira. Fica mais fácil você colocar o seu recheio, ó. Opa. Ó, esse aqui já é o cupcake. Você já pode finalizar ele mesmo com o próprio saco de confeitar, se quiser. E ele fica num ponto perfeito para recheio. Então, esses 45 minutos na pressão, eles são mágicos para o leite condensado. Então, aqui tem cupcake rapidinho. Agora, eu vou fechar esses aqui. Deixar a ganache aqui. Deixa eu pegar uma faquinha para cortar. Só para cortar a tampinha, né? Esses três aqui, eu vou banhar ele no chocolate 50% derretido. Que é como a gente costuma ver por aí, né? Então, deixa eu só terminar aqui. Então, aqui tudo certo. Alguma dúvida aí? Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu vou derreter o chocolate ali para a gente cobrir. E já vamos começar. A finalizar nossos... Nossas preparações de hoje. Esse outro chocolate eu vou derreter no micro-ondas. Porque assim eu evito que o vapor da água acabe entrando no chocolate. Isso, às vezes, pode prejudicar a preparação quando você trabalha com chocolate. Então, vamos passar esse para frente e vamos no nosso Naked Cake. Estão conseguindo ver? Está legal? Deixa eu tirar esse da frente aqui. Deixar mais de ladinho, assim. Para vocês conseguirem ver. Então, eu vou rechear aqui. Tu vê como as camadas dos bolos ficam perfeitas. Eu não preciso nem cortar. Está vendo? Na espessura ideal para uma camada de bolo. Então, beleza. Tendo o bolinho aqui, de novo, o saco de confeitar. Eu acho mais prático até para espalhar o recheio. E se você não tiver, não tem problema. Pode tirar de colherada, espalhar com uma faquinha, gentilmente, na massa. Tudo bem? Tem que ser generoso mesmo, né? Não dá para regular no doce de leite. Pode ir. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Pode usar uma espatulhinha só para nivelar o recheio. Então, esse Naked Cake, ele fica alucinante. Ele fica com o gosto das especiarias, com doce de leite, o contraste do chocolate meio amargo. E ainda, a gente vai finalizar ele com a ganache, nibs de cacau, que vai trazer uma textura para o bolinho. E a flor de sal para trazer um contraste também nesse paladar. Só para dar uma marcadinha, não quer salgar. É só para dar um toque, assim. A pessoa pensar, ah, tem sal, tem um pouquinho, para dar aquele contraste no paladar. Eu vou montar o Naked aqui, vou ver se vocês têm alguma dúvida até agora. Então, vou deixar aqui. De novo, a gente dá uma niveladinha no nosso recheio para receber a camada final, camada de cima. Então, vamos lá. Voilá. Esse é o Naked Cake, pão de mel. Eu já vou finalizar para vocês. Vamos ver como é que vocês estão ali com alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhadinha. Estão me perguntando se dá para fazer o doce de leite com leite condensado de caixinha. Dá para fazer? Dá. Mas tem que fazer uma improvisação. Você vai ter que colocar um papel alumínio em volta da caixinha, bem fechadinho. Colocar um plástico filme bem fechadinho. E levar na pressão e rezar para não estourar ainda a pressão. A lata não tem erro. É perfeito. Para quem perguntou e entrou agora na live, é uma receita de pão de mel. Há duas maneiras. Aliás, há três maneiras. É que eu estou fazendo um Naked Cake, pão de mel, um cupcake e ele na versão original, que eu já vou finalizar para vocês. Perguntaram também a quantidade de água para cozinhar o leite condensado. Imagina uns dois dedos acima das latas. Tudo bem? A lata não pode estar seca. Tem que ter dois dedos passando para a lata. Para quem está querendo saber cadê a receita, acho que está em um post de segunda-feira das redes Angelone. Se você arrastar para o lado, você vai ver todos os ingredientes que a gente vai usar aqui na live, que a gente está usando. E é isso. Eu vou seguir aqui para a gente conseguir finalizar e entregar tudo certinho para vocês. Então, aqui está o chocolate derretido já. Esse chocolate eu vou usar para banhar os pães de mel. Finalizar eles como a gente costuma ver por aí. Para essa parte, você vai precisar de um pedacinho de papel manteiga. Para você descansar o pão de mel depois de banhar ele no chocolate. Eu gosto de usar também, cuidado para não voar. Eu gosto de usar também óleo de coco para colocar no chocolate. O óleo de coco vai trazer mais fluidez e brilho. Dessa forma, não vai ficar uma camada muito espessa de chocolate em volta do teu pão de mel. Vai ficar um acabamento mais perfeito. Pelo menos é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos tentar aqui. Então, é assim. Uma colherzinha de... Essa aqui é de sobremesa. Está bom. Então, a gente vai misturar só para incorporar aqui. Se você perceber assim, o chocolate já mudou um pouco. Alguma dúvida até agora? Se tiverem dúvida, podem perguntar. A gente vai banhar aqui então o pão de mel no chocolate. Então, eu vou vir aqui. Eu vou usar um garfinho que a gente costuma achar para banhar o chocolate. Mas se você não tiver, pode usar um garfo normal na sua casa, uma colher. Isso aí não tem... O importante é fazer a receita. E fazer com as crianças. Essa parte é muito divertida, porque elas vão adorar fazer esse trabalho aqui. Então, a gente vai descansar banha no chocolate. Vamos descansar eles aqui no papel manteiga para não grudar. Então, mais um. Se vocês tiverem dúvida aí, pode perguntar. O chocolate já está temperado. Se você não sabe temperar chocolate, existem algumas maneiras para temperar o chocolate. Você pode adicionar uma manteiga de cacau na mistura. Você pode fazer um choque de temperatura, elevar e baixar a temperatura. Para isso, é imprecedível que você tenha um termômetro em casa. Se não, como em casa, você pode simplesmente derreter o chocolate meio amargo. Leva um pouquinho na geladeira para ficar um pontinho firme e pode servir. Acompanhando com o café da tarde, vai ser uma delícia. Então, aqui. Então, aqui a gente vai esperar dar uma secadinha. Ah, o cupcake também, você pode pegar uma colherzinha, ó. Deixa eu pegar uma colherzinha muito dessa aqui. Dá uma finalização nele com chocolate. Dá uma finalização nele com chocolate. Então, esse aqui já terminou também. Vamos finalizar, então, com o nibs de cacau. O nibs de cacau é a parte da amenda do cacau, já mais cituradinha. Mas é uma parte menos refinada que o chocolate. Então, ele traz uma textura, traz um sabor mais intenso de chocolate. Fica bem interessante com essa preparação de hoje. E um toquezinho de flor de sal. Não precisa de muito, tá? É só um toque mesmo, só para a pessoa sentir uma... Um leve contraste no paladar. Então, aqui foi. Nossas preparações aqui. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Vou esperar ele secar aqui um pouquinho. Deixar assim, viradinho para vocês. Enquanto isso, vamos finalizar nosso naked cake. Tudo certo? Então, está ali. Então, pão de mel há três maneiras. Que tal? Pão de mel, cupcake de pão de mel e um naked cake de pão de mel. Para você que é um pão de mel, hein? Então, agora a gente vai aqui na nossa ganache. Tá? A ganache, ela não fica dura que nem o chocolate que eu cobri ali o... Os pães de mel. A ideia mesmo é que ela... Colocar a ganache aqui. E que ela escorra generosamente pelo bolinho. Então, com uma espátula ou uma faquinha, você pode vir... Empurrando a ganache. Como eu estou fazendo um naked, eu não vou cobrir todo o bolo, tá? Vou deixar ele meio que escorrendo assim. Que, na minha opinião, fica muito mais apetitoso do que um bolo todo coberto que você não vê o interior. E aí, que tal? Até agora, tudo bem? Então, aqui a gente vai finalizar da mesma maneira. Nibes de cacau. Que vai trazer uma textura, uma crocância para o bolinho. Pode cair um pouquinho no prato também. Dá um charme, fica bonito. E um toquinho de flor de sal também. Para dar aquela realçada no sabor das especiarias. E aqui, o céu é o limite, né? Você pode colocar, decorar como quiser. Se for para a criançada, pode colocar M&M's. Pode colocar chocolate. Pode colocar até morangos. Daí vai a imaginação. Como você preferir. Então, aqui, eu vou levar esse... Aqui o cupcake ficou prontinho. Só vou levar esse aqui um pouquinho na geladeira. Só para firmar esse pão de mel rapidinho. Já pensou para você que ama pão de mel? Fazer aí na sua casa. Três maneiras, com uma só receita. Que tal? Vou separar aqui. Enquanto o meu pão de mel está na geladeira ali, eu vou dar uma olhadinha nas perguntas ali. Se vocês têm alguma coisa para mim aqui. O creme de leite que eu usei aqui foi da lata, para quem perguntou. Mas pode ser o de caixinha, sim. Sem problema nenhum. Não vai mudar em nada a textura da ganache. Se você quiser, pode usar chocolate ao leite. Eu estou usando chocolate meio amargo. Pode usar o chocolate branco. Pode usar o creme de leite fresco também. Não tem problema. Ele vai funcionar da mesma maneira. Você pode fazer esse mesmo processo que eu fiz aqui também. Esquentando o creme de leite. Essa ganache é maravilhosa. Não é só linda. Ela é deliciosa. Eu juro para vocês. Vocês não vão se arrepender. Faz em casa, pelo menos, só a ganache. Você vai ver que já vale a pena fazer a receita toda. Temperatura do forno. Perguntaram de novo aqui. Então, forno médio-baixo. Entre 180 e 200 graus. Para forno gás. Se for forno elétrico, pode ligar as duas resistências nos 160 graus. O importante é pré-aquecer o forno antes de começar a receita. Então, acho que eu respondi quase tudo. Se ficou alguma dúvida aí, manda de novo. Se a gente não viu. Se a massa não gruda na forma, perguntaram aqui. Na forma, eu untei a forma só o fundo. Não sei se vocês viram. Com manteiga e farinha. Então, dessa forma, ela não gruda na forma. Tu só passa uma faquinha depois para soltar ela. Ela sai bem fácil, tá? E essa forma de usar três discos fica mais uniforme. Fica um bolo mais bonito. E é isso. Então, tá. Deixa eu pegar o nosso pão de mel ali da geladeira que deve estar pronto. Então, aqui, ó. Já estão sequinhos. O chocolate já secou. Vamos deixar isso aqui assim. Tá. Vou fazer assim, ó. Vamos colocar assim. Pão de mel, né? Que o pão de mel é mais... Uma florzinha de sal. Vou jogar mais um líbido de cacau no prato para dar uma decorada. E é isso. E aí, gostaram da receita? Mais alguma coisa que vocês querem? Quem sabe a gente parte um, então, para a gente ver como é que ficou por dentro. Vou pegar um pratinho desse aqui. Licença. Vamos partir um cupcake também. Olha isso. Conseguiu pegar? Conseguiu pegar o cheirinho que está chegando aí? Aqui não sei se vai ficar. E vamos fatiar o naked? Ou não precisa? Vocês querem ver por dentro? Vamos ver se ficou direitinho, então, os nossos recheios. Vou pegar mais um pratinho aqui. E aí, ó. E é isso. Vamos lá. Deixa eu só colocar. Vamos arrumar aqui, então. Pãozinho de mel. Cupcake. Vamos tirar esses níveis aqui. Tá conseguindo tudo certo aí? Esse aqui eu vou virar. Então, vamos fazer assim. Fatia. Olha só esse recheio. Tem que ser assim, hein? Um recheio generoso. Para a criançada aí no final de semana. Passa lá no Gelone, compra os ingredientes. Faz a receita, marca a gente. E é isso. Aí, queria agradecer a oportunidade, então, pelo convite também. Muito feliz de estar aqui. Onde todos os outros chefes já passaram. Bem legal para mim. Interessante. Legal poder levar essa receita deliciosa para vocês. Para quem perguntou aqui, a forma tem 15 centímetros de diâmetro, tá? Mas pode usar a forma que tiver aí. Depois corta o aro, corta o formato que você precisar. Você pode umedecer, sim. Pode colocar uma calda de açúcar no bolinho, se preferir. É uma calda bem fácil de fazer. Uma parte de açúcar para uma parte de água. Leva para ferver. Fica mais molhadinho também. E é isso, né? Eu acho que alguém ficou com alguma outra dúvida. Pão de mel a três maneiras. Muito obrigado. Boa noite. Valeu.